Olá, meus queridos e queridas! Mundo do Steel Frame, Helena aqui falando pra vocês. Tô aproveitando que vocês me mandaram sugestão de vídeo. Eu adoro sugestão! Podem mandar sempre, calma aí. Olha só, gente, foi o Gustavo Boaís, Boaís, desculpa, Gustavo, eu não sei falar seu nome, mas é difícil. Então, o Gustavo pediu pra eu poder falar sobre tipos de revestimentos externos e seus valores. Eu acho que é um vídeo que vocês vão gostar. Várias pessoas têm dúvida com relação ao revestimento externo, tá, de sistema Steel Frame, e é um sistema muito, muito polêmico. Porque se tem alguma coisa que pode dar problema numa obra de Steel Frame, é a fachada, por incrível que pareça, gente, é muito chato. Se você pensar, a fachada, você pode ter uma excelência interior, mas se o exterior não for atrativo, ninguém vai querer entrar, comprar, não vai atrair. Então, você tem que focar muito na parte de revestimento externo. Vamos lá, eu listei pra vocês, eu quero que vocês entendam, tá certo? Os tipos de revestimento e acabamentos que a gente tem. A gente tem, né, de revestimentos externos, a famosa placa cementícia, que a gente tem até vários tipos de placa cementícia diferente. Quando eu tava lá em, foi em Porto Alegre ou Curitiba? Quando eu tava no Sul, eu falei sobre placa cementícia com vocês, tinha diferentes fornecedores de placa cementícia lá. A gente tem a Glass Matte Sheeting, que é a famosa placa de gesso com fibra de vidro, que eu adoro, tá? Por enquanto é uma placa importada, não é fabricada no Brasil, mas, se Deus quiser, a gente vai começar, porque é maravilhosa. Você corta com estilete, é super leve, super resistente. Eu gosto muito, muito mesmo. A gente tem a placa de magnésio. A placa de magnésio, ela é uma placa muito, 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 muito resistente a fogo. Então, tanto que a propaganda deles, da maioria, né, dos fabricantes de placa magnésio, o que que é? É o cara com aquele maçarico de fogo, né, botando de um lado da placa e uma mão encostada do outro. Ou seja, ela não deixa o calor passar de um lado pro outro. Aí você vai perguntar, Helena, a placa de magnésio é boa? Olha, eu trabalhei poucas vezes, não trabalhei muitas e não tive uma experiência muito boa. Se algum fabricante de placa de magnésio me procurar, mostrar e me conseguir provar ao contrário, maravilha. Mas, quando, as vezes que eu trabalhei, eu não gostei muito, tá? Eu achei uma placa farágio, quebradiça, a ponta dela bate, quebra toda hora. Não achei legal. E fora que, se ela fica muito tempo exposta, sem trabalhamento de junta, sem um base coatzinha, ela acaba mudando de cor. Eu não gostei muito. Podem brigar comigo, fornecedores. Vem conversar, entendeu? Não tem problema. Vamos trabalhar junto pra melhorar o produto, né? Porque um produto tão resistente ao fogo tem que isso, pô, tem que ser resistente. A sol, chuva, não pode ficar esmagada. O que que a gente tem? USB, que é a nossa placa de madeira estrutural, tá? Ela não pode ficar exposta direto na fachada. Tem muita gente que coloca pra barracão de obra, assim, não tem problema, tá? Agora, mas o melhor é você usar o USB tapume. Pra ficar só USB direto, não, não pode, não pode, gente. Não pode, tá? O que que a gente tem? A gente tem o siding, existe o siding vinílico e o próprio siding de madeira. O vinílico, ele é de PVC, ele é super resistente. Eu gosto muito, ele é muito prático de montar. Muito, muito, muito fácil mesmo, vocês não têm noção. E ele tem anos e anos de garantia, acho que são 25 anos. Eu acho que são 25 anos, deixa eu dar uma olhada. E o mais legal, ali não precisa pintar, você encaixa, tá pronto. O chato é, tem poucas cores e fica todas as casas com a mesma cara. Mas, depende, você pode fazer uma bossa diferente, depende do projeto de arquitetura. Mas eu gosto muito, muito mesmo. E a gente tem o siding de madeira, que é de USB. Aí sim, o USB que pode ser externo. E aí, esse siding de madeira fica parecendo aquelas casinhas americanas, com aquelas reguinhas. E a gente pode pintar da cor que quiser, fica super bonito. Eu adoro mesmo, acho que fica muito fofo. Tem gente que não gosta de falar, hum, é estilo muito americanizado, né, né, né. Mas eu gosto, eu acho bacana. E o que a gente tem, né, de acabamento dessas placas, tá? Esses acabamentos servem pra quase todas. A gente tem o tratamento de junta. Ih, eu botei telada duas vezes, gente. É a dislexia, calma aí. Então a gente tem um tratamento de junta aparente. Que apesar da junta ser aparente, que todas essas placas precisam de uma junta de latação. Apesar dela ser aparente, você precisa sempre colocar o quê? Colocar um selantezinho, né, que o pessoal da Dry Lives é PR10. Os outros eu não sei não, desculpa. Mas a gente tem um selantezinho, a gente bota um mastiquezinho. E a gente bota o silicone de vedação, né, que é um silicone super elástico, né, porque as placas trabalham, então você não pode botar qualquer silicone. Tem que ser um silicone de vedação. Por exemplo, o da Brasilice é a Selamax. Então vocês têm que trabalhar com ele, tá? Não pode ser qualquer um. E aí você passa um verniz ou impermeabilizante na fachada, você bota tudo o que você quiser. Mas esse é o de junta aparente. É o tratamento mais baratinho de todos. Ele não é feio? Não, eu não acho não. Posso falar? Eu acho que fica bonito. E, cara, as juntas de cimentícia são 3, 4 milímetros. Só de longe você nem vê. Tem gente que, ai, mas eu não quero de jeito nenhum. Eu acho bobeira, tá? A gente tem o tratamento de junta telada. O que é telada? É porque a gente usa fita telada. É aquele tratamento mais tradicional e mais antigo de todos. De novo, você tem que botar o tarucel, você tem que botar o selante mesmo no tratamento de junta telada, tá? Então você tem o início do tratamento de junta aparente, Você tem a fita de 5, depois tem a fita de 10, usa uma massa cimentícia flexível sempre, tá? E esse tratamento, ele só fica bom com bordas rebaixadas. Se você usar com borda reta, não dá certo. Vai marcar, vai ter a ondulação marcando a junta. Por melhor que seja mão de obra. Eu nunca vi, gente, todos esses meus olhos, tá? Terceiro tratamento que existe é o quê? É o Base Coat. O Base Coat, olha que legal. Base Coat. Eu tenho essa amostra aqui pra vocês, que na verdade é o Wafes. O Wafes que eu vou falar que é o próximo, ó, vou adiantar pra vocês. O Base Coat, ele é uma argamassa flexível com tela. Então você faz um tratamento de junta nas placas, precisa sempre fazer tratamento de junta, tá, gente? Quando você for fazer com Base Coat direto, eles chamam de Direct Apply, tá? Aplicação direta. E aí você, quando vai usar Base Coat, você faz tratamento de junta com fita telada de 10, E depois você usa essa fita telada aqui, que ela é uma fita de fibra de vidro. Não é qualquer tela que você pode botar, tá? E entende uma coisa, isso aqui não é cimento com areia, né, é argamassa de piso, não é nada do tipo. Isso aqui é uma argamassa flexível especial pra fachada. Então vocês têm que usar os produtos certos. Existem diversos e diversos fabricantes de Base Coat, de tela, não se preocupem. Então, se chama Base Coat. A gente vai ter a fita. Quando você usa o EPS, você não precisa fazer o tratamento em cima das placas. Você vai colar o EPS, né, com o próprio Base Coat. O Base Coat é uma massa que cola, né, ela é adesiva. Você cola com o próprio EPS, com o próprio Base Coat. Aí você cola o EPS e faz o sistema de Base Coat em cima. Com essa tela, assim, essa tela tem um metro de largura. E aí você vai desenrolando e encapando a casa. E aí tem vários detalhes construtivos pra abertura, pra reforço de canto, pra início e fim de parede. Vários detalhes construtivos que a gente pode até discutir um dia. Não sei se vocês querem. Se vocês querem, comenta aqui embaixo que eu converso sobre detalhamento de Base Coat. Que eu amo Base Coat. Eu amo Base Coat. As pessoas estão com mania de implicar com Base Coat. Ai, todo mundo só fala de Base Coat agora. É, porque, cara, você ter uma tela numa superfície inteira ajuda muito a, um, a não marcar junta, tá certo? E, dois, a segurar fissuras. Problemas de fissuração. Quando você bota o EPS. Eu sou fã de EIFs. Eu sou fã. Eu sou fã, fã número um. Pra vocês terem noção, né? Quando eu fui pra... Eu fui pra Alemanha de férias uma vez. E lá na Alemanha, eles fazem muito, muito, muito EIFs. Muito EIFs. Mas eu fui de férias, tá? Fui passear. Apesar de ser férias, eu andava na rua assim, ó. E tirava fotos de todos os prédios que eu via que era de EIFs. E é muito legal, porque, inclusive, eu vi a evolução do sistema. No início, o EIFs era fixado como? Com arruela e com arruela plástica e com parafuso. Só que, depois de vários anos, descobriram isso que dá uma patologia. Que ficam as bolinhas marcadas. Eu até vi isso. Eu fiquei, cara, que legal! Ai, você vê, né? É um inferno. Você que trabalha com ombro, quando você viaja, eu, pelo menos, vou à loucura. Não dá patologia, não trinca, não mancha, não descasca. Cara, é surreal. É surreal. Vocês podem falar o que você quiser, assim, pra me criticar. Não tem problema. Eu não tô nem aí. Eu gosto do EIFs. Então, esses são os tipos de revestimentos e tratamentos externos que a gente tem hoje pro sistema. Se tiver mais algum que você acha que eu esqueci, coloca aqui embaixo. Se você achou legal, curte. Se você gostou de mim, se inscreve no meu canal. Se você quiser saber passo a passo de cada um desses tratamentos e sistemas, ou então, que eu fale melhor das placas. Cara, deixa aqui embaixo também, que eu tô aqui pra vocês. E igual eu tô respondendo a pergunta do Gustavo, que foi até mais genérica, Gustavo, da próxima vez, tenta ser mais específico. Fale do produto, tal. Ou então, fale do sistema de acabamento, tal. Porque o nosso mundo é muito amplo. Muito amplo mesmo. Então, é isso aí. Beijos. Tchau. Até o próximo vídeo. Curtam, se inscrevam. Espero vocês. Beijo, galerinha. Tchau. 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 Tchau.